Música Eu sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate, nem de segunda a sexta-feira, janta treinar, cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola, na hora de ir embora, cê chora Música Não sei mais, onde iria, já queira, eu meti fã Não sei mais, onde iria, já queira, eu meti fã Música 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 Acorda, bebinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não Nem chocolate, nem de segunda a sexta-feira Já tá treinado, cê pode vir, mas vem agora Me rola, rebola, na hora de bora cê chora Não sei mais, não diri, jacquille, amém, tu fãs Não sei mais, não diri, jacquille, amém, tu fãs Não sei mais, não diri, jacquille, amém, tu fãs Não sei mais, não diri, jacquille, amém, tu fãs Não sei mais, não diri, jacquille, amém, tu fãs Não sei mais, não diri, jacquille, amém, tu fãs Não sei mais, não diri, jacquille, amém, tu fãs A CIDADE NO BRASIL